Eu sempre sonhei em morar num lugar que valorizasse o meu jeito de ser E que ao mesmo tempo me proporcionasse o que a vida tem de melhor Um lugar moderno, confortável e prático Onde eu tivesse lazer, um condomínio inteligente Adotar um jeito novo de viver Esse lugar existe, não é mais um sonho É o meu lugar Premier Residence Seu novo jeito de viver Onde eu tivesse a vida